Halli, halli, pessoal! Tudo bem com vocês? E aí, prontos para aprenderem algumas expressões bem fixas, bem usadas em alemão, que quem está aí no B1, no B2, já tem que estar sabendo, mas se você é do A1 e do A2 também, é uma sacada muito boa já ter noção dessas expressões que ninguém ensina para vocês. É isso que eu vou fazer hoje, fiquem comigo! Gente, então é isso. Essas expressões, aos poucos, vocês têm que se preocupar em conhecê-las, né? Elas são as chamadas Númen, Verbo, Verbendungen. Verbendung, ligação entre Númen e Verbo, ligação entre substantivo e verbo. Por quê? Aquela famosa, vou falar uma coisa bem boba, mas assim, tomar um ônibus, né? A gente não toma um ônibus, a gente não bebe, mas a gente fala, vou tomar um ônibus, né? Ou, ela colocou a minha decisão em questão. Colocar em questão. Questão é um local? Não, não é um local, mas a gente usa essa expressão. Colocou em questão. Questionou? Ou seja, tem expressões, eu nem sei como chamar, seriam expressões fixas da língua alemã. Que vocês precisam, aos poucos, conhecer as primeiras, depois as segundas, irem expandindo essas expressões aos poucos, conforme vocês aprendem em alemão, para se familiarizar com elas e adquirir esse conhecimento, saber usar. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho cinco, que são geralmente as primeiras que vocês aprendem, e alguns significados aqui do lado, que vocês podem tentar ver qual expressão tem qual significado. Vocês podem até fazer uma pausa aí, para usarem esse vídeo como forma de estudo, né? Assim como no meu curso, eu também faço esses vídeos onde vocês são alunos ativos e são convidados a pensar e a trabalharem a língua junto comigo. Vamos ao primeiro, né? Er stellt meine Entscheidung in Frage. Hmm, e aí? Isso tudo significa bezweifeln, duvidar, anbieten, oferecer, wichtig sein, ser importante, beachtet werden, ter atenção, ou klar sein, algo está claro. Hmm. Mein Ferienhaus steht dir zur Verfügung. Die Korrektheit eines Textes spielt eine wichtige Rolle. Der Bau in futuristischer Architektur wird Beachtung finden. Wie konnte das übersehen werden? Como isso pode... Ah, isso... Eu sei, eu já vou saber, né? Wie konnte das übersehen werden? Das liegt doch auf der Hand. Então, isso aqui é o. Auf der Hand liegen. Ja, Beachtung finden. Eine Rolle spielen. Oder eine wichtige Rolle spielen. Zur Verfügung stehen. Eine Frage oder in Frage stellen. E teve essa carta. Quem viu que o significado estava exatamente aqui do lado. Então, minha decisão. Ich stelle eine Entscheidung in Frage. Eu duvido, eu coloco em questão. Olha lá, stellen, colocar em questão. Mein Ferienhaus steht dir zur Verfügung. Estar à disposição. Ou seja, eu ofereço. Eine wichtige Rolle. Um role. Um papel importante. Isso tem um papel importante. Spürt eine wichtige Rolle. Então, algo é importante. Wichtig sein. Beachtung finden. Beachtet werden. Ela é observada. Ela encontra importância. E isso está na mão. Isso é claro. Das liegt doch auf der Hand. Muito importante, então, vocês, então, aos poucos, expandirem o léxico de vocês em relação a frases. Nomen, Verb, Verbenungen. Então, temos ali, novamente, etwas in Frage stellen. Colocar algo em questão. Zu Verfügung stehen. Oder stellen. Então, algo pode estar à disposição. E eu posso colocar algo à disposição. Minha casa, minha ajuda, meu conhecimento. Então, algo ter importância. Ter beachtung. Reconhecimento ou atenção. E algo estar na mão. Essas são, então, as cinco Nomen, Verb, Verbenungen da aula de hoje. E a gente pode treinar isso tudo, né? E vocês? O que vocês colocam em questão? Vamos lá? Vocês podem fazer uma pausa e tentar fazer aqui cinco frases com as expressões que a gente acabou de aprender. E colocar aqui nos comentários. Como é que vocês trabalharam aí essas frases? Vou fazer as minhas frases. Ich stelle oft die Kapazität der Politiker in Frage. Sim, eu coloco em questão a capacidade dos políticos. Capacidade... Todas as capacidades, né? Ich stelle immer meine Deutschkenntnisse zur Verfügung. Então, eu sempre deixo meus conhecimentos de alemão à disposição. Ich stelle immer meine Deutschkenntnisse zur Verfügung. Für mich spielt... Luxus eine keine wichtige Rolle. Então, pra mim, o que não tem papel importante na minha vida? Luxo, né? Für mich spielt Familie eine wichtige Rolle. Kinderschutz sollte bei uns... Aqui está escrito errado. Vou correr aqui rapidinho. Então, a proteção das crianças, né? Kinderschutz sollte bei uns mehr beachtung finden. Deberia encontrar mais atenção. Ser mais... A gente deveria estar mais atento, né? Beachtung finden. E aí? Was stellst du auf die Frage? Was stellst du oft zur Verfügung? Was spielt für dich eine wichtige Rolle oder keine wichtige Rolle? Ja? Was sollte bei uns in der Gesellschaft mehr beachtung finden? O que deveria ter mais atenção, chamar mais atenção para nós na sociedade? E aí? Deixe suas respostinhas. Aqui. Nós temos e devemos, nós professores, fazer mais vídeos ou dar mais informação sobre essas frases para vocês, para que vocês, aos poucos, adicione elas no vocabulário de vocês. Tem listas gigantes na internet por aí. Mas não adianta, né, gente? É muita coisa. O cérebro não dá conta de aprender tanta coisa se vocês não usarem. Então, escrevam essas frases, falem essas frases em voz alta. Tentem usar de forma autêntica com informações da vida de vocês, para que vocês tenham chance aí de incorporar tudo isso. Começamos então aqui com mais essa série de frases. Gostaram? Vocês já usam outras Númen, Verbe, Verbenungen na vida de vocês? Quais vocês mais gostam? Deixe aqui nos seus comentários. Gostou? Então vem para o nosso canal, vem para o meu canal. A gente vai deixar, vai ter vídeos maravilhosos esse ano para turbinar o seu alemão. Acione o sininho, compartilhe esse vídeo. Isso então. Um beijo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.